Vamos fazer a cantagem regressiva e ainda vamos encerrar a parte inaugural. São das artes de Vassil Franco de Oliveira, 3, 3, 1... São das artes de Vassil Franco de Oliveira, 1, 2, 3, 1... Diz a Coração da Silva, presidente da República, da Cílio de Freitas, governador do Estado de São Paulo, a Arlete Línguas de Autorificação, ministra de Estado da Cultura, Lucas C. Rissado, prefeito de Artur Nogueira, e Maria Rita Serrano, presidente da Caixa. Artur Nogueira, 24 de setembro de 2023. O que vai virar então, Padre Lázaro, para vir aqui ao centro, nós faremos a benção do local. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. 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 Ela está aqui.